E nesta semana, dois ataques, um no Canadá e outro nos Estados Unidos, ganharam repercussão mundial. O nosso comentarista internacional, Flávia Guiar, analisa esses casos. No Canadá, o ainda considerado suspeito, porque não houve ainda um indiciamento legal, nem acusação legal contra ele, Alec Minassian, supostamente dirigiu uma van numa das ruas mais movimentadas, a Yonge Street de Toronto, pela calçada, terminando sendo detido por um policial. Nos Estados Unidos, na cidade de Nashville, no estado de Tennessee, o também suspeito, ainda Travis Rankin, matou um rifle, quatro pessoas, duas no estacionamento do restaurante, duas dentro do restaurante, e depois foi desarmado por uma pessoa que estava lá dentro do restaurante, que entrou em luta corporal com ele e conseguiu tirar o fuzil da mão dele. Ele fugiu e depois foi preso após uma caçada humana. Duas coisas chamam a atenção. No caso do Canadá, o suspeito Alec Minassian aparentemente tem ligações com um grupo chamado INCEL. INCEL quer dizer involuntary celibacy, celibato involuntário. E ele congrega normalmente pessoas, na esmagadora maioria do sexo masculino, que desejam ter relações sexuais e não conseguem. Ele terminou sendo um grupo associado, dizem alguns de seus membros indevidamente, a misoginia, seres do sexo masculino, que terminam manifestando aversão e sentimentos de vingança e agressão em relação às mulheres. Pode ser que ele tenha realmente uma ligação, e isso eu explique, de certo modo, uma vez que parece que, até o momento, nada de ligações com grupos terroristas foi descoberto a respeito dele. A mesma coisa acontece com o Travis Rankin, embora ele não tenha nada a ver com o grupo INCEL, mas também não há suspeitas, até o momento, de que ele pertence a algum grupo terrorista. Porém, uma coisa chama a atenção. Um velho tema que está atravessando, sacudindo, agitando a sociedade dos Estados Unidos. Ele teve, no estado de Illinois, um outro estado norte-americano, recentemente, as suas armas confiscadas. Entretanto, por alguma misteriosa decisão, um misterioso caminho, elas retornaram ao seu pai, que as recuperou, de alguma forma. E elas, infelizmente, acabaram de novo nas mãos de Travis Rankin. Mais uma vez, a questão da posse, de grande liberdade de armas, volta a sacudir os Estados Unidos. E, assim como a questão da misoginia, volta a baila também, nesse triste caso do Canadá. Flávia Guiar, para a TVT, direto de Berlim.